A governadora Fátima Bezerra já tem uma ideia do que pretende vir aprovado numa histórica reforma tributária. Ela espera mais justiça tributária, fim da guerra fiscal entre estados, uma política eficiente de desenvolvimento regional e uma melhor distribuição de receitas entre União, estados e municípios. Fátima Bezerra está convencida que o peso da carga tributária recai hoje em cima dos mais pobres e da classe média, porque o sistema se baseia no consumo. A governadora do Rio Grande do Norte defende um avanço na tributação das rendas, principalmente das maiores rendas. Em linhas gerais, este é o discurso que ela fará logo mais à tarde em mais um fórum dos governadores do Nordeste, agora reunidos num consórcio. O encontro será às duas da tarde no Hotel Escola Barreira Rocha do Senac. Uma proposta de reforma tributária foi aprovada pelos 27 secretários estaduais de Fazenda e Tributação no âmbito do CONFAES, Conselho Nacional de Política Fazendária. Falta agora o aval dos governadores. Assunto em tela logo mais. Já o consórcio criado pelos chefes de executivos da região Nordeste é o instrumento de gestão do fórum dos nove governadores da região. As primeiras ações ocorrem na área de saúde, onde um edital já definiu a compra compartilhada de medicamentos e outros insumos hospitalares. A compra conjunta, sem dúvida, reduz o custo para estados em fase falimentar, como é o caso do Rio Grande do Norte, que vive grave crise financeira já há alguns anos. Outras iniciativas do consórcio estão em curso, entre as quais a atração de investimentos em países europeus. Há uma viagem já programada pela Europa, deve acontecer nas próximas semanas. Vamos aguardar o resultado, o encontro de governadores nordestinos, hoje em Natal. Diante da hostilidade reinante do governo Jair Bolsonaro, a União faz a força e, muitas vezes, a raiva do presidente ultraconservador.